Corinthians não tem mais chance de classificar em primeiro no grupo, bora ver agora. Eu não queria classificar em segundo no grupo, esse negócio de playoffs com quem vem da Libertadores é uma zica danada. Bora entender aqui num cenário que Corinthians e Argentinos Júnior ganhem tudo, sem falar no confronto direto, depois de ontem, tô bem triste aí, tô bem tenso com tudo isso, mas bora lá que pra mim aqui eu acho que vai dar, hein. Rodada número 2, Corinthians e Nacional, Corinthians ganha, Argentinos Júnior e Racing, o Argentinos ganha, 3 pontos pra cada um. Rodada número 3, Argentinos e Corinthians, essa rodada aqui vai ser importantíssima, eu coloquei um empate aqui que vai ser o ponto-chave aí da virada pro Corinthians talvez. Empate, Nacional e Racing, o Nacional ganha. Rodada 4, Racing e Argentinos, Argentinos ganha, Nacional e Corinthians fora, o Corinthians ganha. Rodada 5, Racing e Nacional, Nacional ganha, Corinthians e Argentinos em casa, aí o Corinthians tem que ganhar também de qualquer jeito. Rodada 6, Argentinos e Nacional, o Argentinos ganha, Corinthians e Racing em casa, o Corinthians ganha. Resumo da ópera, Corinthians em primeiro com 14, Argentinos em segundo com 13, em terceiro colocado o Nacional com 6 e o Racing só vai fazer um ponto, que foi o ponto de ontem. Considerando esse cenário que argentinos e Corinthians ganham em tudo, tirando o confronto direto, o jogo-chave vai ser lá na Argentina. Se o Corinthians perder, a gente perde um ponto, vai pra 13, eles ganham dois, vão pra 15, então a gente tem que pelo menos empatar lá e ganhar em casa. Vai dar!